E aí galerinha do YouTube, somos nós aqui outra vez, eu Alan E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de como saber se o seu Facebook foi clonado Se tem alguém utilizando a sua conta Vamos lá então galera, pra isso você vai entrar nesses três pontinhos aqui em cima Vai descer até configurações privacidade Configurações privacidade galera Vocês vão vir em configurações Só lembrando galera, já curte, dá aquele like, se inscreve no canal E compartilha Aí vocês vão baixar até segurança e login Aqui em segurança e login, vocês vão vir aqui ó Onde você está conectado, vai clicar em ver tudo Aqui vai estar o histórico de todos os lugares que o celular foi acessado galera Se tiver algum aplicativo diferente, algum local diferente galera Aí você já troca a senha Tem outro vídeo aí mostrando como que troca a senha do Facebook Só procurar aí no meu canal, vocês vão achar galera Só aí galera, tudo, J5, J5, Android, Carapó e tal É isso aí galera, se gostou do vídeo Já dá aquele like, curte Não esqueçam de se inscrever galera Aí se tiver algum celular diferente aqui O qual não seja o de vocês Aí você já pode sair Se clicar aqui embaixo aqui ó Saiu de todas as sessões, vai sair de todas as sessões galera É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Se curtiu dá aquele like Tchau, obrigado Obrigado